O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, vistoriou duas importantes obras do governo federal na região que devem melhorar a logística no Tocantins. A ampliação do aeroporto de Araguaína e a construção da ponte sobre o rio Araguaia, em Xambioá. O aeroporto vai ganhar uma nova área, cercas de segurança e faixas de pista regularizadas, com as obras de modernização que estão em andamento. As obras somam 49 milhões de reais. A primeira etapa tem previsão de entrega para outubro deste ano e foi orçada em 13 milhões e meio. A segunda etapa, em fase de projeto, contempla ampliação e reforma do terminal de passageiros para mais de 12 mil metros quadrados. Reforma da seção contra incêndio e auxílios à navegação. Aqui no aeroporto já tem um investimento substancial, são 50 milhões de reais de investimento aqui. Uma obra em parceria com a prefeitura, tem tocado a obra, o recurso do governo, de forma que a gente tem avançado, então, em prover infraestrutura. A gente está interiorizando a infraestrutura do Brasil. A aviação regional é muito importante. Um país continental como o Brasil precisa ter uma aviação civil pujante e realmente conectando os brasileiros. Já a ponte do Rio Araguaia é uma demanda antiga da população do Pará e do Tocantins e deve beneficiar cerca de 500 mil pessoas, que hoje dependem de balsas para se locomover entre os dois estados. O empreendimento tem 1,730 km de extensão e ainda vai possibilitar mais segurança, contribuir com o desenvolvimento econômico, diminuir o tempo de viagem e trazer melhores condições de trafegabilidade para os motoristas. O custo estimado da obra é de 193,6 milhões de reais. Até o momento, já foram executados 62% dos serviços. É a maior ponte hoje em execução no Brasil. Conectando, então, Tocantins ao Pará, uma ponte importante, que vai trazer competitividade, vai trazer eficiência para o país. Então, essa é a tensão tônica do Ministério da Infraestrutura. A gente tem trabalhado em conjunto com o Legislativo, Eduardo Gomes, que é o líder do governo, tem nos apoiado, para que nós possamos ter o recurso necessário também para avançar nessas obras, que são obras estratégicas para nós. Isso é importante, né? Estou falando de um Ministério da Infraestrutura hoje técnico, olhando de forma muito técnica para a agenda de infraestrutura, coisa que a gente tem colocado isso como prioridade, né? Uma obra que faz parte da integração logística nacional, uma ponte estratégica há muito tempo aguardada. O prefeito Wagner Rodrigues acompanhou o ministro durante as vistorias técnicas e também falou da importância das obras para a região. E o ministro vem aqui para ver, em loco, o trabalho que a prefeitura está fazendo e nós temos convicção de que essa obra vai alavancar muito a economia da cidade, mas mais ainda a regional. Vai servir para o Pará, vai servir para o Maranhão e o agronegócio é que ganha com uma participação efetiva desse serviço de qualidade que está sendo feito aqui em Araguaína.